Saindo daqui gente, para a barragem do Lá que sangrou ali, a gente vai fazer um filmar lá na barragem do Lá que sangrou. E aí, a gente vai fazer um filme, que é o filme, que é o filme, que é o filme. O que é isso? Eu tô aqui lá na barragem Era pra não ter rumo, mas aí eu saí Eu tava trabalhando, mas aí não deu pra sair pra amanhã tudo mais Conta a gente disser que ia levar lá Fazer a filmar lá da nossa barragem Eu disse, eu vou Quando eu derrubo tempinho eu vou Eu fiz uma manhãzinha aí Eu tô indo agora Uma fastende Ele vai ficar assim... É isso aí 05cm Pagar... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL